Música São 10 horas e 53 minutos na capital amazonense, já estamos ao vivo direto dos estúdios da TV em Tempo para dar início a mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Como sempre, a gente manda aquele alô especial e convoca todos os bairros, os municípios que estão ligados neste momento, as comunidades que recebem o Sinal da TV em Tempo para participar junto com a gente dessa edição que é dedicada ao seu bairro, ao seu município, à sua comunidade, pelos nossos telefones. 3 307 3951 e 3 307 3952 são os números que interligam você diretamente com a nossa equipe de produção. É sempre bom receber a sua ligação. Hoje é quarta-feira, o programa está começando. Estou com a edição de número 1204 do Agora Impresso, nosso jornal da comunidade, que traz sempre muitos destaques. Traz o noticiário policial, aquilo que acontece também na sua comunidade. Traz as informações de política. E o meu amigo Carlinhos vai mostrar aqui no detalhe a primeira página de hoje do Agora Impresso, que traz aí também o destaque da página 32, que é, na minha opinião, a irmã do Vanderlei Andrade. Concorda, meu amigo Carlinhos? Com esse cabelo vermelho, lembra o nosso grande cantor de brega, Vanderlei Andrade, que toca todas. Está aí ela. É o destaque da página 32, a moça da capa do Agora, que também traz para você todos os dias a promoção. Semanas premiadas. São 100 reais sorteados aqui todos os dias. Se o ganhador não vem buscar, não tem problema. A gente acumula o prêmio e vai dar para aquele que fica mais atento, que compra o jornal, guarda a capa e que todos os dias acompanha o sorteio ao vivo aqui dos estúdios. E mesmo que não acompanhe, deixa alguém para acompanhar, né? Tem sempre essa maneira para você não passar batido e levar para casa a premiação que a gente dá aqui todos os dias nos Semanas Premiadas, uma promoção do Agora Impresso e do programa Agora. Hoje eu quero lembrar que o prêmio está acumulado em 1.200 reais. 1.200 reais, né? Se o ganhador não chegar até a hora do sorteio, vai para 1.300 reais. Não é brincadeira não. 41 sorteios. Com o de hoje, serão completados 41 sorteios. 41 chances de você ganhar. Para isso é muito fácil. Comprou o Agora Impresso em mais de mil pontos de venda em toda a cidade por apenas 50 centavos. E é fácil demais. Comprou, já está concorrendo. Comprou e verificou que tem um numerozinho aqui, né, Carlinhos? Aqui no cantinho do Agora Impresso. Verificou o número. No meu caso aqui tem Cortesia. No seu caso aí tem o número 41. Você que comprou agora hoje tem 41. E mais uma combinação numérica. Fácil, fácil. Em mais de mil pontos de venda, você que comprou hoje cedo o seu Agora Impresso na padaria, no mercadinho. Você que comprou lá na feira também tem vendedor no Sinal, nos terminais de ônibus. Mas em todos os lugares tem alguém que passa lá. Bonitão, né? Eu acho muito bacana porque o vendedor do Sinal, ele tem todo um talento na hora de chegar, de passar do seu lado. Você que é motorista, ele tem todo um talento na hora de segurar o jornal. Eu fico pensando como é que ele segura. Porque eu tento segurar às vezes aqui, né, pra tentar mostrar a manchete, mas eu não consigo. E ele já vem aqui de uma maneira sensacional. Ele vem aqui e já vai e você consegue ler, inclusive, tudo que tá aqui na capa. É o pessoal que realmente tem a técnica exata pra vender o Agora Impresso nos jornais. Eu sempre fico muito feliz quando encontro eles. E vejo ali que são, além de pessoas muito trabalhadoras, são comunicadores, assim como a gente que tá aqui, deste lado da câmera. São 10 horas e 57 minutos, a capital e o interior participa com a gente. Alô, Tefé, Coari e Parintins. Em Tefé, a gente chega pelo canal 28. Em Coari, nós somos o canal 25 e em Parintins, canal 22. Todo o interior do estado, inclusive, interage com a gente por meio do nosso portal de notícias. www.entempo.com.br As informações da capital do interior do Brasil e do mundo. As edições digitais do nosso Agora Impresso e também do Amazonas em Tempo. Você encontra a um clique do seu tablet, computador pessoal ou smartphone. Se você já tem aquela internet 3G, 4G, carrega rapidamente o portal Em Tempo que traz aqui, olha, todos esses destaques que vai mostrando aqui pra gente o diretor Ivan Nascimento, que já está de volta. Depois de ter tomado a sopinha da dona Patrícia, ele se recuperou 100%. Além, é claro, de você encontrar todas essas informações, ainda tem as reportagens que nós exibimos aqui no programa Agora e também no Jornal em Tempo. Tudo a um clique, como mostra aqui o diretor Ivan Nascimento. Caso você tenha perdido uma ou outra reportagem que falava sobre a sua comunidade ou que falava sobre algum assunto de interesse aí do seu bairro, é fácil. Entra lá no portal www.entempo.com.br e você fica muito bem informado. Vamos em frente, o programa Agora, que também é o programa da sua comunidade, traz destaques, destaques que você acompanha como esse, infelizmente, um destaque lamentável. Essa é a imagem de um resgate em um lago. E essa história começou porque um grupo bêbado decidiu matar um casal e acabou fazendo isso com requintes de crueldade. Um dos integrantes desse grupo assassino é este homem que aparece na tela. E nesta edição ele vai contar como tudo aconteceu. Foi um crime brutal registrado lá no ramal do Pau Rosa, na zona rural de Manaus. O programa da comunidade traz também cabo da PM, que sofreu atentado ontem à noite no Parque das Laranjeiras. Nós vamos explicar porquê, qual é o envolvimento dele com o crime. Ele responde a alguns processos e nesta edição a gente vai explicar aquilo que pode ter motivado essa tentativa de execução. O programa da comunidade ainda traz informações importantes do Distrito Industrial, anexo em construção do Hospital Adventista, que desabou no início da manhã de hoje. Hoje uma pessoa ficou ferida, os nossos repórteres acompanham tudo, o trabalho do corpo de bombeiros, para verificar se não há mais nenhuma vítima entre os escombros. E os detalhes você acompanha nesta edição, assim como a denúncia da comunidade. Nossos repórteres mostram mais um caso de quem vive no meio da buraqueira, aguardando os serviços públicos, aguardando a coleta de lixo. Coisa complicada. Destaque de comunidade, que vem da Zona Centro-Sul de Manaus, do Parque das Laranjeiras. Em mais uma edição do Agora. São 11 horas em ponto. Você liga, participa, faz a sua denúncia, interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Se envolve conosco em mais uma edição de um programa que é dedicado a você que está aí do outro lado. Participa intensivamente com a gente. É sempre bom contar com essa parceria e com a sua audiência. Nós já estamos no ar. Tchau. 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 Tchau.